De quase todos os estados do Brasil, de quase todas as épocas do tênis do Brasil, 35, 50, 65, 80 anos ou mais, 210 tenistas inscritos, os melhores do país e alguns do mundo em todas as categorias. É o que se vê no Campeonato Brasileiro Tênis Sênior, o brasileirão da categoria. É mais que uma amostra do rendimento em quadra, é amostra da paixão pelo tênis e de vitalidade. De qualidade de vida. Como o paulista Luiz Zucchetto, 75 anos, 66 no tênis. Campeão Brasileiro em 2009, está em quarto este ano. Se o título vem ou não vem, isso não vem ao caso. O que ele quer mesmo é continuar nessa vida. A permanência de jogar, não parar de praticar esporte. Não fumar que é bom, não beber. Eu não bebo e não fumo. O rendimento em quadra é outra coisa e a vontade de continuar jogando é maior ainda. Maior, bem melhor. Espero chegar até os 100 anos de idade.